Maior saia justa e mais bomba. Travesti detona que Ronaldo não é marinheiro de primeira viagem e que gosta do brinquedinho. Você não pode perder. É verdade, agora um famoso travesti, Rosana Star, resolveu abrir o jogo e fazer algumas revelações sobre o comportamento do jogador importante do futebol brasileiro. A reportagem é da Mônica Por. Ela andava meio sumida, quietinha no canto dela, mas ela está de volta e de visual novo. O TV Fama foi ao encontro da poderosa e polêmica Rosana Star, que está cheia de novidades e louca para botar a boca no caso Ronaldo, fenômeno versus travestis. Tô muito feliz porque é 15º ano de Miss Brasil Transsex. Miss Brasil Transsex é esse concurso que vocês sabem, são meninas lindíssimas, travestis, que não são mulheres, né gente? Quem pensa que são mulheres que são perfeitas, são mulheres que vão acontecer esse ano no Oembi, no dia 2 de junho. E a surpresa maior é a nossa rainha desse ano. Adivinha quem é? A nossa maravilhosa Viviane Jaraújo, a nossa rainha de 2008. Aconteceu de alguma famosa não aceitar o convite? Já, já aconteceu, mas eu não posso falar, porque senão a comunidade vai ficar muito chateada. Acontece aquilo, esse ano eu tive uma decepção com uma que não está tão famosa aí, mas está na mídia, né? Mas ficou aquela coisa, vai, vai, vai e não vai, então eu preferi não botar porque eu vou deixar pra lá, entendeu? Elas dão uma desculpa educada, como é que é? Elas saem como nisso? Eu escuto assim, ah, eu posso até ir, mas não pode botar minha foto, não pode botar... Eu vou assim, olha, pra representar os gays, como é que você vai representar sem mostrar sua foto? Esse ano a gente vem com a Viviane Jaraújo, a rainha da banda do Fuxico, e vai acontecer, vai ser realmente o Fuxico. A comunidade queria que a Xuxa viesse a passeata, por que não? Porque foi a mulher que mais, gente... Quem não lembra da época de Bibinha, daquela época, dos anos 80, que já está tudo bibona como eu? Gente, ela é realmente a nossa eterna rainha. Ô Xuxa, por favor, faz esse presente pra comunidade de LGBT. O que é real, o que não é real nessa história, na sua opinião. Olha, eu acho assim, o que acontece é que as pessoas têm muito medo dessa coisa do envolvimento com o travesti. Eu, por exemplo, sou uma travesti que saí com muitos famosos, mas eu não quis botar isso, fazer um livro e contar com quantos homens, na época, eu namorei famosos, porque não me interessou. Agora, é verdade, passam homens famosos, globais, pela mão das meninas. Eu tenho várias amigas que saem mesmo. Não é porque eu tenho mídia, eu tenho televisão que eu vou tapar o sol com a peneira, porque se ele estava naquele momento lá, porque ele estava procurando alguma coisa. E a menina que estava não desmerecendo ela, ela não era uma mulher perfeita, uma forma feminina que ele falasse, não, me enganei. Ela tem o estraço, como eu que sou um travesti. Ela se posicionou como uma travesti. Ou seja, você acredita que o Ronaldo sabia ser que era um travesti? Sabia, mas o difícil é essa coisa, é assumir, né? Tem essa coisa de fetícia, essa coisa do homem querer uma mulher bonita que tem um brinquedinho. Que eu falo, uma mulher bonita que tem um brinquedinho. Então, é esse brinquedinho que é a diferença. É esse brinquedinho que eles procuram. E, com certeza, o Ronaldinho estava atrás do brinquedinho. Agora, evidentemente, que ele não vai assumir, que já sai isso, ele não é marinheiro de primeira viagem. Que, com certeza, ó, ele já sai com as bonecas há muito tempo. Muita gente entra nesse universo, né? Da classe artística. E muita gente não tem chance, né, gente? Precisa ganhar dinheiro, porque é difícil. Imagina uma pessoa que trabalhou com a Xuxa e depois acaba tudo. Aí não consegue cantar, não consegue manopos. São poucos conseguiram fazer novela. Outros estão aí trabalhando. As meninas ainda estão cantando aí, as três paquetas. Aí aparece um produtor, um diretor joga 200 mil na mesa. Olha, se eu fosse mulher, eu aceitava na hora. Você já recebeu convite para fazer filme pornô? Já recebi, sim. Só que, assim, eu fiz, na época, mais novinho, fiz muita revista, muita capa. Posei com o Alexandre Frota. Tive a oportunidade até de fazer filme pornô. Só que não quiseram pagar o cachê pra me mostrar o brinquedinho, então eu não mostrei. Até hoje meu brinquedinho tá escondido. Ok, a última do dia. E a Vivi, a ex-Ronaldinha, né, Adriana? Fez um filme agora pornô. E o detalhe curioso. Ela contracena com um rapaz que é um sósia do Ronaldo Fenômeno. Bom, e a Unicef informa oficialmente que o Ronaldo Fenômeno não é mais embaixador da Unicef. É, não representa nada mais lá nas Nações Unidas para a infância. Só esclarecendo as notícias. Vem aí o que, Iris? Marcelo Rezende e Rita Lizaus. O filme da Gisele, esse quebrou a Debradil. Boa noite. Veja mais notícias com Marcelo Rezende e a Rita Lizaus. Boa noite.